Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do canal, acho que é mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, como você viu aí no título, é isso mesmo, eu irei divulgar o canal dos inscritos Você que tem canal aqui no YouTube, eu vou pedir pra você digitar agora, se você quer que eu divulgue o teu canal Aqui no meu canal, divulgue, vou divulgar tanto na descrição quanto em vídeo, irei fazer vídeo divulgando o teu canal Então, por favor, deixa aí nos comentários quem quer ter o canal divulgado Ah, Lourenço, você já me divulgou em vídeo Não, o estilo de vídeo que eu vou te divulgar vai ser de um estilo diferente do que eu estava divulgando antes Antes, eu divulgava de uma forma bem diferente Antes, quando eu divulgava o canal, eu divulgava em um vídeo todos os canais que eu ia divulgar Não, não achei, mas calma aí, canais Deixa eu ver se eu acho Ó, não, não achei E todas as vezes que eu divulgava o canal de vocês, eu divulgava uma fileira de canais Não, dessa vez o que eu vou fazer? Eu vou fazer em um vídeo o seu canal exclusivamente E vou colocar nos vídeos, em todos os vídeos da descrição, seu canal vai estar, beleza? Então, deixa aí nos comentários se você quer ter seu canal divulgado aqui, beleza? Então, deixa aí nos comentários que eu irei divulgar o teu canal, ok? E nos próximos vídeos você vai ter o seu canal divulgado Todos os canais que pedirem aí vão ser divulgados, beleza? Muito obrigado galera, deixa o like, se inscreve se não for inscrito e comente